Firmes nas pisadas de nosso pastor, na jornada da vida, inúmeros obstáculos encontramos, o que faz de nossa caminhada algo não muito fácil, contudo, carregando em nós o objetivo da salvação e tendo a Deus e a Jesus Cristo no coração, marchamos esperançosos, confiantes e com grande motivação, sabendo que a glória que nos espera é maior e em muito supera a este mundo em que vivemos, onde quase sempre predomina a prova, a angústia e a tribulação. Porém, pelo Espírito Santo dos altos céus, recebemos a sublime consolação, o que dá sentido ao nosso viver e nos faz lutar bravamente por nosso prometido galardão. Por isso, meus irmãos, conhecedores que somos da santa palavra de Deus, não desistamos de batalhar pelo prêmio que nos aguarda quando terminarmos a nossa corrida aqui na terra, superando nos estádios do viver todos os tipos de injustiças e dificuldades, diariamente primando pela justiça e pela verdade e prosseguindo firmes nas pisadas do pastor que nos conduz. continuemos a encarar os nossos desafios sem duvidar de que teremos as vitórias, pois elas virão coroando o esforço de trilharmos diligentemente nossos passos pela senda de luz, vivendo em comunhão e em oração, seguindo os exemplos e obedecendo fielmente aos os conselhos de nosso bom, sábio e amado Mestre Cristo Jesus. Mestre Cristo Jesus. Mestre Cristo Jesus. Amém.